Ó, um casal, eu acho é pouco, eu acho é pouco, não tem um pingo de pena, é, é, foi o teu filho, foi né, foi né, foi né, vai, é, depois eu digo a vocês o que é que foi, é, um casal tentou assaltar um condutor de aplicativo ontem, o condutor do aplicativo, é, respondeu a altura, tu vai ver o que é que aconteceu, olha, olha, chega na tela, lá no trauma. Foram duas vítimas de fogo, a primeira é uma mulher, já estávamos cuidadosos do hospital do trauma, e a segunda vítima, só esse rapaz que vimos agora, é, segundo a PM, foi assaltar a Uber, o condutor da Uber, né, o condutor reagiu, segundo a PM, quando o pessoal, é, é, assaltou o assalto, o condutor da Uber, reagiu, e rapidou com ele, segundo a PM, né. E a mulher foi também, estava com ele, como foi o caso da mulher? Pois tive, a mulher estava com ele, a mulher, só veja, deu um tiro no, no abdome, no abdome, a mulher, e esse rapaz de segunda vítima foi na perna. Então, o casal estava assaltando. Pois tive, segundo a informação da PM, foi assaltar o, o aplicativo da Uber, né, aí é Uber, revidou. Foi assaltar o Uber, olha, revidou, olha, tome. De acordo com o hospital do, do, do último boletim do hospital de emergência e trauma, o estado de saúde do casal é considerado estável, não morreu, né. 12h33, agora deixa eu ir aqui, dar um recado rapidinho agora, pensou em peças, lembrou a Uri Auto Peças, a Uri Auto Peças é a loja mais completa para o seu carrinho, para o seu bichinho, está procurando ajeitar seu carro, com grandes fações.